Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, pra quem não me conhece, meu nome é Alessandra, lá do blog alicanof.com e hoje tenho uma dica maravilhosa pra todo mundo que assim como eu, ama fotografia. Quer saber qual é? Então vem comigo que eu te conto. Eu sou completamente apaixonada por fotografia. Olha, tanto em tirar fotos, quem me conhece sabe que lá no meu blog está lotado de fotos de look do dia, quanto em ver fotos. Mas eu não gosto daquela coisa de ver fotos no computador. Eu sei que a modernidade está aí e todo mundo agora deixa as fotos salvas lá no computador. Mas eu sou bem da moda antiga, sabe? Que eu gosto de ter a foto aqui em mãos pra tocar e pra lembrar daquele momento. Porque eu acho que a gente só tira fotos de coisas boas, né? De momentos que a gente quer lembrar. Ninguém tira foto, por exemplo, de quando tá chorando. A não ser lá no Snapchat, que agora lá tudo pode. Mas, voltando aqui então. Aí, gente, eu sempre revelo todas as minhas fotos. E isso acabou acumulando vários e vários álbuns aqui em casa. Álbuns de fotos de adolescência e muitas fotos. A gente nem coloca nessas folhinhas aqui e acaba deixando assim, ó. Simplesmente soltas aqui dentro, ó. Olha que foto mais linda quando eu fui garota teu fã, né, gente? Também fui rainha de escola. Mas essa foto aqui não devia estar solta aqui. Porque ela vai acabar, a gente acaba perdendo. E esse meu amor por fotografia, vasculhando lá na internet, eu descobri os fotolivros. E eu fiquei assim, simplesmente encantada, gente. Porque a gente consegue montar o nosso próprio fotolivro da maneira que a gente quiser. Tu quer colocar um desenho na primeira página? Tu quer colocar um desenho na segunda página? Quer escrever algumas coisinhas? Dá pra fazer tudo isso. O melhor de tudo é que a gente pode guardar em qualquer lugar. Ou então, servir como item de decoração. Esse meu fotolivro, a foto registro me enviou. E ele é lindo e maravilhoso pra gente mostrar pras amigas e lembrar aquele momento mágico. Eu escolhi as fotos desse fotolivro, todas as fotos do blog, lá do meu comecinho, sabe? Um momento que eu ainda nem sabia o que era fotografia. Não sabia fazer post, tava sempre assim, assim. Mas é uma coisa que a gente quer lembrar pra sempre. Com certeza, eu tenho muito orgulho do meu início. Porque eu fui aprendendo tudo aos pouquinhos, devagar. Se eu estou aqui, foi graças a Deus pela minha persistência, eu nunca desisti. Chega de papo, deixa eu mostrar pra vocês o meu fotolivro que é maravilhoso. A capa é muito resistente, olha. A qualidade da imagem me encantou muito. Ela é incrível, a nitidez da imagem. Todas as páginas são bem grossinhas, olha. Parece que ela é impressa naquele formato de papel de foto que ela não suja, sabe? A qualidade, gente, é incrível. Eu simplesmente indico. E tudo isso daqui a gente pode moldar do jeito que a gente quiser. Trocar esses desenhos. Isso foi tudo eu que fiz, tá? A gente consegue colocar letreiros, outras imagens, outras palavras, frases. Eu não quis colocar muito frases, porque eu só quis colocar mesmo as minhas fotos do look do dia lá do blog. Eu amo essa página, gente. Olha só que sedução. A foto registra é parceira do meu blog. Obrigada, foto registro. Eu amei meu presente. Já saio mostrando pra todo mundo de tão orgulhosa que eu estou das minhas fotos. A empresa é super confiável. Você pode enviar todas as suas fotos pra eles, assim, sem problemas. O site é muito, muito organizado. A gente mesmo pode montar todo o nosso foto livre, por exemplo. Sem, assim, nenhuma complicação. Tá tudo muito fácil. Ao alcance das nossas mãos. Não precisa pensar muito, sabe? Esse negócio, assim, de ter que moldar tudo. Eu não gosto muito. Tá tudo muito prático lá. É muito legal. A gente se diverte montando o nosso foto livre. O foto registro também tem várias opções de presentes, como canecas, vários acessórios personalizados. E também o nosso foto livre, que é o mais, assim, que eu me apaixonei. Eles também fazem revelação de fotos e enviam tudo com segurança pelos correios. Gente, eu confio demais na foto registro. E eu simplesmente amei o meu produto. Chegou em perfeito estado. E não demorou muito, assim, demorou menos de 15 dias pra chegar. Eu fiquei impressionada com a qualidade do produto e com a paciência dos meus amigos da foto registro. E sabe o melhor de tudo? Vocês que são leitores do alicanof.com e aqui do canal, tem 15% de desconto usando o cupom ALICANOF15. Gente, é babado, confusão e gritaria. Perfeito essa foto registro, não é? Obrigada, foto registro. Um super beijo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu likezinho, se inscreve no meu canal. E entra lá no blog que tem outras dicas, assim, maravilhosas pra gente. Então, um beijo na pontinha do nariz e outro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!